Oi gente, começando aqui mais um vídeo na roça gente Eu vim mais Luana apanhar um feijão aqui, chegamos aqui, vim Vim o cocô de animal, vim o milho quebrado, vim o feijão todo estragado aqui A gente tá ali ó, apanhando um saco de feijão já Mas nós pensávamos que tinha sido o jumentinho de seu rufino, só que ele levou o jumentinho pra casa né Com certeza que ele não tá ali E nós tava ali, tivemos que foi um susto, um rebanho de vaca Mas chamamos os meninos Elas tão lá dentro do milho, eu não sei nem por onde foi que entraram, Otávio Aí Otávio vê mais Renato Elas tão lá no meio da roça culau Não sei por onde foi que entraram Aí a gente põe um saco de feijão ali ó Aí tivemos que foi um susto E chegou o rebanho de vaca ali de touro Aí a gente correu ali na roça vizinha ali do lado, daquele lado Só que ele não sabe por onde foi que entrou, tá apanhando feijão também Aí com o padre Fernando tava ali mais um menino dele, Otávio E o repórter Matuto acabou de chegar e agora vamos resolver isso Entraram gente, não sei por onde Quebraram o milho aqui ó Quebraram o milho Invadiram aqui mesmo Ali na roça do Cerro Fino também Então é ali, eu vou até sair do meio ali Que Ó, o saco de feijão que a gente põe ali Eu e Luana Parece que foi uma coisa americana Eu não ia nem vir hoje aí Aí decidi vir A porta Matuto vem chegando ali Vamos ver Fim de tarde aqui gente No Na nossa roça Aqui é Cicu Malmoeiro Município de Verdejando, Pernambuco Encendo aqui um videozinho pra vocês Eu ia fazer o video, a gente ia encher Enchirmos o saco E aí ia encher agora o lençol Só que aconteceu isso E agora a gente deu uma parada E já tá tarde Depois o Matuto veio no carro pra levar o feijão Que não dá pra gente levar Oi Elas saíram Elas saíram Elas estão lá no meio do milho Os meninos são macho mesmo Corajosos Vou esperar aqui Esperar aqui pra ver o que é que os meninos Olha o canto dos pássaros É isso aí gente Daqui a pouco vou tirar o milho pra levar pra casa Pra fazer a pamonha amanhã Quem quiser ver eu fazendo a pamonha Deixa aí nos comentários Que eu faço o video Vamos já ver Como é que essas vacas vão por onde passar Por onde vão passar né Então gente Os meninos Colocados pra fora O repórter Matuto chegou Antônio Rufim Por aqui Foi ajudar os meninos Botar as vacas As vacas pra fora Elas entraram lá Por lá por lá Ó O mosquito aqui A bruxoca Chega Joãozinho Ó gente Fim de tarde aqui no Na roça Vou até ali no feijão Olha Olha ali se acho Umas espigas de milho Gente Pra fazer Uma pamonha E quem sabe até um bolo O repórter Matuto Chega já aqui Vou pegar o saco de feijão Oi Ai Joãozinho Dê um oi aqui pro pessoal Oi pessoal Tá cansado Cadê Felipinho Ele já vem ali Marluana Ei Joãozinho O pessoal tá assistindo Falta de você no canal Dê um oi aí pro pessoal Oi pessoal Pois é gente Teve uma pessoa que comentou aí Um amigo É um amigo Comentou Falou que não era pra nós Deixar Joãozinho Né Excluído Dos vídeos Mas assim Não é questão de Deixar excluído É por conta que ele tá estudando Né Eu creio que em junho Mês que vem Vocês vão ter umas férias Né Joãozinho Eu creio que vai ter Umas férias Pra vocês Né Vai ter Hoje ele fez Gente um vídeo Eu fiz A professora mandou fazer um vídeo Né Homenageando as mães Ele fez pra mim Eu fiquei muito feliz Né meu amor O dia das mães O dia das mães aí Tá chegando E Quero homenagear Todas as mães Né Que acompanham aí Nosso canal Não só as que acompanham o canal Mas todas Né Joãozinho Feliz dia das mães Desejo um feliz dia das mães Pra todas as mamães Feliz dia das mães Pra todas as mães É Que estão nos assistindo É Eu infelizmente Não tenho mais a minha Aqui comigo Né Oi Mãe Mãe Viu tantos passarinhos ali Viu Nós vamos já lá No pé do manga Pra trabalhar Se não achar manga No pé Do manga De vorro fino Meu Deus Tá um estrago ali Tá Foi as vacas E aqui também Ó Fizeram um estrago Grande aqui Gente Quebraram o meio Imagina lá pro meio Isso aqui ó Tudo no dedo Ó Eu achei estranho Quando eu cheguei aqui Mais Luana Eu digo Luana Tem algum animal Aqui dentro Ela disse Mãe nós vamos apanhar O feijão E depois nós vamos lá Na roça Olhar lá dentro Aí assim Que não precisou Nós já íamos terminar Finalizar aqui Nós enchimos o saco De feijão Aí Ela foi e falou Né Mãe vamos apanhar Só mais um pouquinho Pra nós colocar No pano E né No nosso lençolzinho E vamos dar uma volta Por dentro do milho Aí quando A gente colocou A toalha no chão Que ia começar A apanhar Finalizar a paninha De feijão Aqui da gente As vacas chegam Bem aqui Jãozinho Bem aqui Um estouro Olhando pra nós Aí quando viram nós Voltaram correndo Aí Já foi embora O menino Colocaram eles pra fora Mostrar aqui pro pessoal Ó Nós levamos Essas carreiras aqui Ó Começamos aqui Eu levei duas E Luana duas Aí quando a gente Tava finalizando Aqui Luana Ia finalizar a carreira Dela Aí chegou o boi Aqui Aí nós paramos E se nós não Vier amanhã Na segunda-feira À tarde nós Vem apanhar mais Ou de manhã Creio que de manhã Que é melhor E as horas Passa rápido Gente Cheguemos aqui Só deu tempo Duas carreiras E enchemos um saco Ó Olha o tanto de feijão Aqui Saquinho cheio E Eu já ia começar Já faz um tempo Que eu não venho aqui Na rocita desse jeito Nós temos que apanhar rápido Feijão É Joãozinho Ó Só em um coisado Tanto Nós vamos trazer você Pra dar uma apanhada De feijão também Viu Aceita Aceito Nós temos que apanhar todinha Sabe por quê? Porque se chover Aí nós vamos perder o feijão O feijão fica preto Viu É O meu filho vem também Na outra vez Viu Vamos aqui Joãozinho Vê se nós achamos Uns espigas de mito Nós vamos fazer uma pamonha Ó gente Aqui já tem milho bom Ó Sim Agora Eu nunca vi uma pamonha Ô gente Nunca vi Depois você vai ver Ó gente As espigas de milho Tá cheias Se eu já tinha visto Eu me esqueci Então Não Você já Acho que você já até comeu Porque você não lembra Como é É Mas aqui já tem muito milho Gente Da outra vez que eu vim Eu levei Umas espiginhas Me vim Bom demais Ó Joãozinho Pega a toalha E rabotando aqui E bota aqui Estirado no chão Pra nós ir Jogando dentro A gente vai de carro Né Se não fosse Traga pra cá A toalha Traga pra trazer Se não fosse Nós iríamos chegar em casa À noite Pega aí Desse lado É isso aí gente A gente sempre vai Mostrando as nossas Coisas simples Aqui da roça Vamos colocar aqui Que nós vamos Põe uma de milho A Luna pra filmar Aqui eu tiro Sejam bem-vindos Pra quem for chegando Aí no canal Gente Deixa um joinha aí Deixa seu comentário E eu vou fazer a paninha Gente Paninha e bolo E vocês vão me ver Muito aí Viu Vocês vão me ver Muito aí Na casa de vocês Vou chegar aí Na casa de vocês Fazendo o pamonha Fazendo o bolo E quero agradecer Todas as pessoas Que estão deixando O joinha aí Seus comentários Maravilhosos Tem aqueles comentáriozinhos Que às vezes Deixa a gente Meio triste Mas isso não vai Me abalar Não Eu não vou Nem olhar Pra esses comentários Mais Pra mim Não desanimar Mas gente Eu tenho até um vídeo Pra fazer com Tia Mariquinha Com as perguntas Que o pessoal Fizeram a ela A respeito da casa Dela Então eu vou lá Vou sentar com ela E vou fazer o vídeo Fazendo as perguntinhas E ela respondendo Não é muitas perguntas E vou Mandar ela mandar uns alô Que o pessoal Estão pedindo E olha quem chegou Aqui também O Filipinho Olha o Filipinho As espiguinhas de milho Tu sabe o que é isso aqui? Tu sabe o que é isso? É milho e feijão É milho e peijão Coloca a Luana agora Aqui pra filmar Eu tirando as espigas De milho aqui Chega aqui Luana Deixa eu te mostrar Aqui ó Tem milho dentro A Luana vai filmar aqui agora Eita gente Olha aqui Vou mostrar aqui pra vocês Ó Isso daqui dá boinha Pra fazer pamonha Fazer bolo Fazer uma canjinha Que eu vou levar É muito mesmo Chamar aqueles cabinhos Os meninos Eles saíram Mostrar ali Luana Os meninos Cabo mais do sertão Lá ali ó Não fique com vergonha não Chega cá Vem aqui me ajudar Tirar um milho Bora Ó gente Esse aqui é Renato Pessoal aí do canal Aí ó Conhece aqui Nosso Renatinho Mora aqui mesmo Mamoeira Nosso vizinho Me ajudar aqui Tu sabe Tu conhece milho Quando tá bom Vai tirando uns aí Que eu vou fazer É E Otávio ali Otávio já tá no canal aí Do sertão Manoeiro Com a gente Vamos tirar aí os meninos As espigas comigo aqui Olha Tirar o milho Pra fazer o bolo É Opa Ela sai por onde? É pelo arão a minha mãe tu sabe de quem é? ela é com boba vai para o carro ali porra o carro aí na mão porra lá em cima vai e não tem ninguém não aqui eu já tirei uma vez e agora vou tirar mais um ali não tu vai fazer pamonha fazer bolo que é dica então gente para finalizar o vídeo aqui ó milho gente ele pinta aqui com abelicia que nem diz ele olha o saco de feijão aqui que a gente apanhou e estão esperando o repórter matou mas ele está ali fechando fechando o buraco ali e eu vou ver se eu consigo falar um pouco com ele ali é meu amor eu vou pausar o vídeo aqui para finalizar o vídeo lá onde ele está vai estar escurecendo aqui gente mas a gente vai para casa agora por causa desse bate que entrou aqui aí empaiou a gente mas a gente já deu tudo certo e agora vamos finalizar o vídeo lá então gente finalizando o vídeo aqui o repórter matudo chegou vai levando aqui uma trouxa de milho vou fazer pamonha viu oi pessoal estou aqui cansado na roça estava ali foi estrangei um gado ali a sorte quando eu cheguei lá o vaqueiro otávio já estava lá foi a roça foi invadida agora por que eu descobri viu se ele tocou no assunto enquanto eu estava lá foi falei é pai deixou o corredor aqui aberto confiando na seica véia que tem lá em cima que fecha a seica véia foi o chão e o gado entrado na roça pois é agora eu fechei lá o buraco aí ele confiou demais e aconteceu isso e eu achei estranho quando eu entrei pensando que tinha sido o jumento dele mas ele levou o jumento para casa o estrago lá para cima no milho foi grande o gado umas 10 cabeças de gado normalmente deram um estrago grande aqui e já tem milho viu o milho está tão bonito tem milho milho demais comer feijão por aqui ó mas é assim mesmo aí o compadre Fernando pegou o cavalo então a gente viu ela está muito longe amanhã cedo e amanhã cedo tem que amanhã ser o dia aqui para trazer mais grampo arama e estaca e dar uma reforçada na seica também porque o bicho quando vicia assim aí pronto vem de novo a roça está cheia de feijão a gente não tem tempo de estar colhendo mas devagarinho eu vou vir mais do ano é verdade então vamos para casa nós ponhamos só aquela carreira ali enchimos o saco só aquela carreira daquele canto eu não sei não vai ter que botar gente para apanhar eu vou chamar uma galerinha aí para apanhar feijão pois é pois é vamos finalizar o vídeo por aqui gente sol se pondo ali coisa linda já está escuro já vamos embora vamos embora que está de noite um abraço a todos abraço a todos tchau até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau 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 tchau